Gente, olha, começa hoje a entrega de cestas natalinas às famílias mais carentes de Três Lagoas, tá? A ação é promovida pela Secretaria de Assistência Social. O Israel Espíndola é quem traz a matéria pra gente completa. A Secretaria de Assistência Social começou a entregar hoje cestas básicas famílias carentes de Três Lagoas. No primeiro dia, mais de 900 famílias que residem na região do Novo Oeste estiveram na escola municipal Elayne Sá para receber as cestas natalinas da prefeitura. Na longa fila que se formou estava a dona Conceição, de 61 anos, que agradeceu a iniciativa do município e ressaltou que a cesta chegou em boa hora. Uma grande alegria, sabe, moça, eu não tenho nem palavra pra agradecer. Eu só agradeço a Deus, a vida do perfeito, a vida de todos os mundos aqui por ter ajudado nós. Foi uma ajuda muito boa. Vem boa hora essa cesta? Boa hora, graças a Deus. São mais de 3.200 cestas que serão distribuídas para as famílias carentes em todas as regiões de Três Lagoas. Só aqui no Novo Oeste, mil cestas básicas foram entregues nesta terça-feira. As cestas básicas serão entregues nos seis centros de referência social de Três Lagoas. De acordo com a secretária Vera Helena, todas as famílias cadastradas serão atendidas. Nós vamos atender todas as 3.270 cestas para famílias que estejam dentro dos critérios, famílias, deixando bem claro, só famílias realmente cadastradas no Cadastro Único e que estejam dentro dos critérios realmente de pobreza, extrema pobreza que nós vamos atender. Vale lembrar que essas famílias são cadastradas no sistema da Prefeitura. Famílias carentes que realmente precisam desta assistência social. E claro, quem recebeu as cestas ficou muito contente. Para mim não tem palavra, rapaz. Ajuda demais. Já é o segundo ano que eu recebo as cestas. Ajuda bastante. Vem embora? Isso, boa hora.